É o menor do caso brava né É o menor do caso brava né É o menor do caso brava né Carota você tá muito safada Ô garota tu tá muito safada Jogando a buceta na ronda da bala 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 Jogando a buceta foi na ronda da bala Aí prende minha piroca fazendo ele de alicate Prende minha piroca fazendo ele de alicate Prende minha piroca na ronda da bala Não vem com esse bagulho de música light não, que nós gostamos de escutar putaria É o menor, das bravas nele Garota, você tá muito safada Ô garota, tu tá muito safada Jogando a buceta na ronda da bala 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 Jogando a buceta, foi na ronda da bala Aí, prende minha piroca fazendo ele de alicate Prende minha piroca fazendo ele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta Vai com a buceta, 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 vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Obrigado.